E foi convocado para a Copa América de 99 e encontrou o Vampeta e foi abraçar o Vampeta e falou Pô Vampeta, obrigado, você fez meu nome, bateu aquele pênalti, eu defendi na Libertad de 99 e tal. Aí acaba, infelizmente, aquela falha lá em contra o Manchester. Aí quem te liga quando você chega ao Brasil? O Vampeta. O que ele falou? Ó, você ferrou os caras, mas fica tranquilo. Não para de jogar não aqui, você é meu parceiro. Porque eu zoei muito com o Vampeta já na minha vida, né? É? É, porque quando eu fui para a seleção eu falava que eu estava lá por causa dele. Mas na verdade, na seleção de 99, quando eu fui convocado, era assim, tem tempo para resenha, né, Favão? Ficou ótimo. Se os rapazes deixaram você falar, eu deram. Na verdade, em 99, a gente ganhou Libertadores e eu saí de férias. Os convocados para a Copa América eram Dida e Carlos Germano. Eu estava lá pescando, não era que saco. A minha, minha, minha prima chegou, falou assim, ah, você não acredita, o Carlos Germano se machucou. Você está convocado. Eu falei, é, vai que brincadeira besta do caramba, que é atrás de convocação uma hora dessa. Eu queria pegar férias. E eu fiquei muito bravo do Vanderlei ter me chamado. Eu queria férias. Você está na pescaria? Você estava em Oriente? Eu nem pensava ir para a seleção na minha vida, você é louco. Você estava em Oriente? Estava lá em Oriente pescando, lá nas primeiras que saco. Aí eu fui convocado para a seleção e fui para a seleção e tal, não sei o que. Aí eu cheguei e falei, é, Vampeta, você me ferrou, ele me trouxe para a seleção. Aí eu comecei a zoar com ele. Aí quando eu errei com o Manchester, ah, imagina o Vampeta, vingativo. Aí ficou um mês a minha cola, me arregaçando. Mas tá bom, é meu parceiro. Você estava naquela pré-eleção em 2002, antes do jogo, que tinha um psiquiatra e estava todo mundo deitado no chão e era para cada um narrar. Eu não sei, o Vampeta é casado hoje em dia? Putz, então eu não posso contar. Mentira, mentira. Agora é bom. Mas você estava nessa prevenção? O dia o Vampeta ficou com o César Sampaio no... Coitado do César Sampaio. Concentrado. Você está na sua resenha? Ficou concentrado com o César Sampaio. César Sampaio, crente, certinho e tal, não sei o que. Aqui, no Vampeta, convertendo o Vampeta. E falando de Deus pro Vampeta, o Vampeta, pô, aceitando Jesus, eu vou mudar minha vida, Sampaio, eu não quero mais saber disso, de noitada, essas coisas. Aí nós chegamos pra Caimbu, ia ter um jogo da seleção, né? Chegamos tudo junto lá. Aí estava X-Leaders, lembra que tinha X-Leaders? Aí estava uns 20 mulheres com coisinhas. Ele falou assim, Sampaio, tudo que você falou, esquece, eu não quero mais saber. Vou viver na minha vida mesmo, tá dando certo desse jeito? E o Sampaio, ela falou pra mulher, olha lá, não dá pra trazer o Vampeta. Achei que tinha arrumado mais uma ovelha pro nosso rebanho. Não, né? Achei que tinha arrumado mais uma ovelha pro nosso rebanho. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma